Maria Helena lembra do tempo que passou Maria Helena, o meu amor não se acabou Das flores que o ardeu azegou Maria Helena, o meu amor não se acabou E assim se passaram dez anos Sem eu ver teu rosto Sem olhar teus olhos Sem beijar teus lábios E assim foi tão grande a pena Que sentiu minha alma E ao recordar que tu Poste meu primeiro amor Recordo que junto a ponte Nos encontramos E alegre foi aquela tarde Para nós dois Recordo quando a noite abriu seu mar E o canto naquela ponte Nos envolveu O sono deixou meus olhos Me adormece Sentei tua boca linda A murmurar Abraça-me Por favor Por favor Minha vida E o resto Desde o romântico Só sabe nem Se eu quiser Se eu quiser Se eu quiser Se eu quiser Beber Eu pego Não me interessa A ninguém Se eu quiser Se meu passado Foi não Onde quem Me devolva Me vem Na lama Do bem Comendo a minha comida Bebendo a mesma bebida Respirando o mesmo ar E hoje por ciúme ou por despeito Acha-se com direito Que querem me humilhar Quem és tu, quem foste em tu Não és nada Se na vida fui errado Tu foste errado também Não compreendeis E o sacrifício Sorriste no meu sofrício Fui trocando por alguém Se eu errei Mas se peguei Morro em borda Se aos teus olhos Estou morto Pra mim morrestes também Pra mim morrestes também Todos dizem que é mentira Que eu te quero Porque nunca alguém me viu apaixonado Eu te juro que eu mesmo não comprei Porque é que me fascina a tua olhada Quando estou perto de ti Estás contente Não queria que você Não queria que você pensasse em dar Nem os ciúmes Até do pensamento Que possa recordar de Outra pessoa Outra pessoa mais Jura-me Mesmo com o passado tempo Não me esqueça Do momento Em que eu te conheci Olha-me Pois não há nada mais loucuro Nem maior em todo mundo E o carinho que há em ti Pesa-me Pesa-me Com um beijo apaixonado Como nunca fui pesado Desde o dia em que nasci Queira-me Queira-me até a loucura E a severas amargura Que estou sofrendo por ti É serestra em ritmo de forró É a forro nessa Fica comigo essa noite E não te arrependerás Lá o forro frio é um açoitinho Calor aqui do braço Verás meus beijos de amor Minhas carinhas verás Fica comigo essa noite E não te arrependerás Verem teus braços, querida Adormecer e sonhar Esquecer que nos deixamos Sem nos querer odebrar Tu ouvirás o que Deus Devolverei o que Deus Fica comigo essa noite E então seremos felizes Beleza Agora pinga de mim Em essa casa tem Oh Deus E nessa casa tem goockey Pinga de mim Pinga de mim Nessa casa tem go były Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Lá no bairro, no meu pó De alguém que eu adoro Ter a emoção Pra aumentar o meu castigo Meu amor brincou comigo E deixou na solidão Por incrível que pareça Talvez minha cabeça Tô morrendo em paixão Pra aumentar o meu mistério Vou meter pinga no peito Supomar meu coração Mas nessa cama tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Nessa cama tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Lá no bairro, no meu pó De alguém que eu adoro Ter a emoção Pra aumentar o meu castigo Meu amor brincou comigo E deixou na solidão Por incrível que pareça Ela fez minha cabeça Tô morrendo em paixão Comentando o meu desprezo Vou meter pinga no peito Sufomar meu coração Mas nessa cama tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Nessa casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Marina, morena, morena Você se viva Marina, você faça tudo Mas faça um favor Não pinte-se o rosto Que eu gosto Que eu gosto E que é só me Marina, você já é bonita Porque Deus lhe deu Deus lhe deu Já me aborreci Já me aborreci Me zaguei Já não posso falar E quando eu me zango Marina Não sei perdoar Eu já desculpeira das coisas Você não arranja, vou treinar Desculpe, parei na morena Mas eu estou de mal De mal com você De mal com você Não posso ligar em mais um minuto Com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jaçanã Se eu perder esse trem Que sai agora às 11 horas Só amanhã de manhã Não posso ligar em mais um minuto Com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jaçanã Se eu perder esse trem Que sai agora às 11 horas Só amanhã de manhã E além disso mulher E outras coisas Minha mãe não dorme Enquanto eu não pegar Sou o filho único Venho minha casa pra olhar Não posso ligar Não posso ligar Não posso ligar Jurei não amar ninguém Mas você veio chegando E eu fui chegando também Daí Deu olhar no meu olhar Depois Tua mão na minha mão Na toalha de mesa de paz Você desenhou o coração Quem ama fica cego E cada vez Escuta meu verdade Fazemos ao crer Ver na pessoa matada E fazem cura da vontade Embora a ser metade Da maldade Eu tive qualidades Sem você Mas hoje Mesmo de sei porquê É que eu Em sala cego Tava, estava Se não me Cego De amores Com você Ela tem Deixão de paz Eu vou fazer Se frita e cheio Carrega os dedos Ensejando Ela sonha em ser feliz Imagina em você Isso pode ser amor Mas pode ser também Tudo ilusão Com viragem Ela está no perigo Do sonhador E o da exato E se fazer Eu vou fazer Tá aí O chama Que você Perdiu Marina Tá aí Eu disse De você Que sim Marina Tá aí Meu amor Tudo vem afetado E você Vai me matar Dois Com a pouco Paixão Salva De amor Paixão Não se controla Eu dei Meu amor Marina E a outra Marina Vem Ficando bola Não é possível Eu viver assim Marina Você é o princípio Do meu tempo Sua ilusão Entra em campo No estádio vazio Uma torcida Tanto em sonho A falde Talvez Um velho atleta Me joga As jogadas Se designa Mata a saudade Do bem De blanda emoção Onde E quando o tempo Ganhou O negrinho Gostou Da filha Da madrã Gostou 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 E nós tratamos De cenhar Senhorita Também gostou Do negrinho Mas o negrinho Não tem jeito De agraçar Não tem preconceito De cor Não vou Evitar Esse amor Mas o negrinho Foi embora Lá na colina O negrinho Eu via Composito Mas o negrinho Foi embora Lá na colina O negrinho Eu via Composito Durei Não procurei Deixa eu ver Tantos que irão Se virão Pela de mim Não precisava Aí onde eu Chorei Qualquer Não chorava Dar a volta A força Nem quer Do que me dava Um fome De moral Tal fica Doção Nem quer Me apoiar Me venha Dar a mão Reconhece A queda E não desanima Levanta Sacode O coelho Levanta Por cima Reconhece A queda E não desanima Levanta Sacode Ele Da volta Por cima Reconhece A queda E não desanima Levanta Sacode Ele Da volta Por cima Da volta Por cima Da volta Por cima E não desanima 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 Agora vamos tocar Forrozinho Da aí Forrozinho E não desanima Orói As moreninha Da noite inteira Da brincadeira Levanta A palma É animado Quem curtiu Chega Faz filha Pra dançar Na entrada Os filhos É proibido Concila É proibido Concila 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 É proibido Concila 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 A poeira É sobre o sul A desce A gente Ver o sol Raiar São ponteiro Concila Mas não pode Reclamar Tá ganhando Dinheiro É pro dinheiro Ganhar E ele Meu Na entrada É proibido Concila É proibido Concila 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 É proibido Concila 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 Grande abraço A galera de Natal Se bora O forró daqui É melhor que o teu O São Ponteiro É muito melhor A moreninha Na noite inteira Na brincadeira Levanta a pau É animado Ninguém cochila Ninguém faz fila Pra dançar Na entrada Na esquina É proibido Concila É proibido Concila 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 É proibido Concila 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 É proibido Concila Concila É proibido Concila É proibido Concila Concila Cadeira de balanço eu vi o rosto dela Com a pimenta de sorriso eu vi na face dela Cadeira de balanço eu vi o rosto dela Com o rosto eu vi a face dela Turi, 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 turi A cadeira de balanço que fazia assim Turi, 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 turi A cadeira de balanço que fazia assim Não sei porquê, não sei porquê A minha espera tremou lá no meu nome em você Não sei porquê, não sei porquê A sua espera que não dá no meu nome em você Cada pé de tempinho, a perinha da cadeira E eu boto a bandeira que eu não pude me contê Fui pra lhe dizer, fui pra lhe ajeitar Menina, não balança, sua cadeira vai quebrar Turi, 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 turi A cadeira de balanço que fazia assim Turi, 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 turi A cadeira de balanço que fazia assim Turi, turi, turi A cadeira de balanço que fazia assim Turi, 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 turi A cadeira de balanço que fazia assim Música Tem tanta folgueira, tem tanto malão Tentando a brincadeira, todo mundo no terreiro faz adivinhação Eu, São João, eu não, eu, São João, eu não, eu não tenho alegria Só porque não vem, só porque não vem, ninguém também eu queria Só porque não vem, só porque não vem, ninguém também eu queria Tanei a faca no topo da vananeira, não gostei da brincadeira, só tanto amigando Saí correndo lá pra beira da fogueira, bebei o moço na bacia, a água se derramou Minha querida, tenho esperanças, quem espera alcança, quem deseja bem Vivo tão sozinho, sem ter carinho pra me fazer bem Minha querida, se a minha vida é sofrer assim Pra que nascer, pra que viver, tem pena de mim Direço a dor do meu filho, acalma meu coração Senão assim vou morrer de paixão A esperança é a última que morre, mas meu amor me só põe nessa solidão A esperança é a última que morre, mas meu amor me só põe nessa solidão Tem tanta fogueira, tem tanto malão Tem tanta brincadeira, todo mundo no terreiro faz adivinhação Meu São João, eu não, meu São João, eu não, eu não tenho alegria Só porque não vem, só porque não vem, vem, também eu queria Só porque não vem, só porque não vem, vem, também eu queria Também a faca do topo da vananeira, não gostei da brincadeira, tanto amigando Saí correndo na prabeira da pogueira, tem meu rosto na bacia, água se derramou Raio de sol derretendo a lua, provando a lua no batom, que lindo A nossa praça, a nossa leva o som e de graça vai gastando toda a energia Raio de sol derretendo a lua, provando a lua no batom, que lindo A nossa praça, a nossa leva o som e de graça vai gastando toda a energia Meu amor, meu amor, pulou de tira tira-tira-tira nosso amor Meu amor, meu amor, pulou de tira-tira nosso amor Lua, lua, pega a bonita, pega a lua, 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 do céu da noite linda Lua, lua, pega a bonita, me guia, lua, lua, do céu da noite linda Agora mais um forrozinho Olha o sorte, olha o sorte Olha o sorte Ei, ei Um chotezinho agora Um chote na sala de rebô Segura menino Agora só no bolês Todo tempo quando eu é comigo Pra dançar o meu vizinho Numa sala de rebô Todo tempo quando eu é comigo Pra dançar o meu vizinho Numa sala de rebô E quando o pole tá tocando Tá gemendo Vou cantando e vai dizendo E quando o pole tá tocando e vai dizendo E quando o pole tá tocando e vai dizendo E o amor vai aumentando Pra que coisa mais legal É todo tempo quando vem pra mim Pô, pra dançar o meu vizinho Numa sala de rebô Todo tempo quando vem pra mim Pô, pra dançar o meu vizinho Pô, pra dançar o meu vizinho Segura a maculinha Solta a pinzada do Sox Aê! Sofrimos de cinco anos e amanhã Só que assim eu pudesse A nossa embalação A noite vem igual Você me sumiu Nossa multa E mais uma Do que essa que eu me dou Todo tempo quando vem pra mim Pô, pra dançar o meu vizinho Numa sala de rebô Todo tempo quando vem pra mim Pô, pra dançar o meu vizinho Numa sala de rebô É! Só na pisada do Sox Sala de rebô Passando o tempo, tanto tempo Não te vejo Meu desejo é dar reto em sua pessoa Estou feliz porque você tá bom Você tá boa Você tá boa Você tá boa Estou feliz porque você tá bom Você tá boa Você tá boa Não ligue se falaram mal Se disseram coisa da sua pessoa Se todo mundo fosse igual Era tão legal Mas é só gente joa Ninguém tem amor a ninguém E a ninguém, ninguém faz bem Quando a vida é boa Ninguém tem amor a ninguém E a ninguém, ninguém faz bem Quando a vida é boa Porém não diga onde é que tu tava Onde é que tu tava Onde é que tava tu Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Passei a noite procurando tu Mas pra furando tu E pra furando tu Eu fico triste Meu amor me beija Mesmo que não seja Beijo de amor Assando o fogo da minha fogueira Que a noite inteira só morre de dor Eu quero um beijo de lascar o cano Pois eu sou baiano, cavabijador Eu quero um beijo de lascar o cano Eu sou paraibano e cavabijador Porém não diga onde é que tu tava Onde é que tu tava Onde é que tava tu Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Passei a noite procurando tu E procurando tu Procurando tu Mas procurando tu Procurando tu E procurando tu Mas procurando tu E procurando tu E procurando tu Vai procurando tu E as do navio correm o Brasil E o Brasil esteja o São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar E o São Francisco vai bater no meio do mar Conhece o que eu surpreço com o carão do rio Tava por casal em três de jantim Saia lá do mar e a soma veio Eu ia direitinho com o rias do navio Caberam meus filhos, fazer minha passada Me dá cara de boi Agora vai pesar a dorminha, só deixa eu cair E agora vai passar Sem rádio, sem notícia, mas já vai se verizar E o amor vai embora Não vai embora Vamos tocar mais um tiquinho Mais um tiquinho Se você trouxe o medo e chora Seu medo e chora Vamos tocar mais um tiquinho Mais um tiquinho Quando eu entro no alfá Eu não quero sair mais não E vou até quebrar o mar E até quebrar o sol da mão Quando eu entro no alfá Eu não quero sair mais não E vou até quebrar o mar E até quebrar o sol da mão E até quebrar o sol da mão E até quebrar o sol da mão Fala pra mim, falador Meu amor por onde anda Você que me sabe de tudo Você que conhece Fale logo, por favor Fala pra mim, falador Só foi você que sabe Por que a culpa lhe cabe Foi você que fofocou Foi você que fez fofota Pra acabar com a sua Fofocou 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 Era grande o nosso amor Minha casa era um reitado Era, era O seu castelo pintadinho de amarelo Onde eu era imperador Mas você aqui chegou Pra fazer sua camada Na cabeça, pois, pioca Desse pobre sofredor Hoje vivo padecendo Porque você fofocou 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 E agora eu vou brincar com ele Isso é hora de você chegar em casa Cabra safado, que diabo que tu viu? Fora na mão, mulher foi nosso carro Me deu um prego só, agora é que saiu Isso é hora de você chegar em casa Cabra safado, que diabo que tu viu? Fora na mão, mulher foi nosso carro Me deu um prego só, agora é que saiu Ai, 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 você tem um cabelo na cama Não fomei uma brega, não achei outra pra contar Ai, 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 tu não acredita meu Deu um prego só, agora é um prego só, agora é um prego só E esse cheiro de bebida Minha querida está, porque eu vou me contar Fale logo, pois estou lhe esperando Docemente é quando você que te aguenta Não vai dar silêncio e eu tiro um tanto Ai, eu se tento da manhã, não vai entrar Ai, 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 você tem um cabelo na hora Cara de bonito, descarado pra danar Ai, 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 tu não acredita meu Deu um prego só, agora é um prego só Isso é hora de você chegar em casa Cabra safado, que diabo que tu viu? Fora na mão, mulher foi nosso carro Que deu um prego só, agora é que saiu Isso é hora de você chegar em casa Cabra safado, que diabo que tu viu? Fora na mão, mulher foi nosso carro Que deu um prego só, agora é que saiu Ai, 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 você tem um cabelo na cara Não fomei uma brega, não achei outra pra contar Ai, 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 tu não acredita meu Deu um prego só, agora é um prego só E esse cheiro de bebida E, querido, espere que eu vou lhe soltar Fale logo, pois estou lhe esperando Não sei até quando vou ter que te aguentar Não vai dar silêncio e eu tenho um tanto Ai, eu se tento da mulher, não vai entrar Ai, 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 você tem um cabelo na hora Cara de bonito, descarado pra danar Ai, 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 você tem um cabelo na hora Segura aí, tio Voce dos homens e senadores E, ai, 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 você tem um cabelo na hora Mas é boa de doida Zói, liga-se e a mesa Eu sou uma pessoa perda e a gente Fica com medo pra se apanhar Mas farei essa coisa fofa Ela é muito linda e bem louca Mas é boa de doida Zói, liga-se e a mesa Eu sou uma pessoa perda e a gente Fica com medo pra se apanhar Oi, 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 minha garganta Fica gostoso Oi, oi, minha garganta Fica com medo de gozo Oi, 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 minha garganta Fica com medo de gozo Oi, oi, minha garganta Fica com medo de gozo Mas farei essa coisa fofa Ela é muito linda e bem louca Mas é boa de doida Zói, liga-se e a mesa Eu sou uma pessoa perda e a gente Fica com medo pra se apanhar Mas farei essa coisa fofa Ela é muito linda e bem louca Mas é boa de doida Zói, liga-se e a mesa Eu sou uma pessoa perda e a gente Fica com medo de gozo Fica com medo de gozo Oi, 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 minha garganta Fica gostoso Oi, 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 minha garganta Fica com medo de gozo Oi, 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 minha garganta Fica com medo de gozo Oi, 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 minha garganta Fica com medo de gozo Fica com medo de gozo E as mágoas com sono Fica com medo de gozo Fica com medo de gozo Ali, oi, minha garganta Fica com medo de gozo 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 Música Azul Cinco, dois, cinco, cinco Cinco, dois, cinco, cinco Cinco, dois, cinco, cinco A CIDADE NO BRASIL